Olá, seguidores do Conexão Sundance, razão de aspecto, cinemação, wannabe nerd, getro.com.br, correio brasilense. Nesse vídeo vamos falar sobre I Am Mother, uma ficção científica australiana muito interessante. Você tem um robô dentro de uma unidade isolada, um depósito de embriões humanos com a função de repopular, reiniciar a população do planeta Terra, que supostamente passou por um apocalipse, que acho que no início do filme fala que são 13 mil dias. Então no início do filme o robô, que é a Mother, gera o bebê de proveta. Então o filme vai se desenvolver a relação de mãe e filha, Mother and Daughter, elas não têm nome. Lá na frente o conflito vai se estabelecer, quando aparece uma mulher interpretada pela Hilary Swank, coloca em questão se o que o robô fala, o que a Mother fala para a Daughter é verdade. Se não é verdade, quem está com a razão cria todo o conflito. O Daniel Lemuscuri, do Cinemação, no nosso podcast, que também está aí na nossa playlist para vocês assistirem, no nosso podcast, ele disse que achava que podia ser algo tipo Ex Machina. Não é exatamente um Ex Machina, mas eu acho que ele tem uma vibe parecida porque ele levanta muitas questões filosóficas, de escolhas éticas mesmo, de comportamento humano, de atitude, conflito entre crença e ciência, entre como se dá a criação, quem é Deus, como se estabelece Deus. Isso tudo numa camada mais profunda, não óbvia, não colocada no diálogo, não tem ninguém lá dizendo eu sou Deus, eu sou Eva, não tem ninguém dizendo isso. Mas esse foi um bom debate que teve com o diretor nas perguntas e respostas depois, no final. Uma boa direção de arte, apesar de ter um orçamento pequeno, todo o ambiente da estação é muito bem feito. 90% do robô é efeito prático. Um homem dentro de um traje, só em alguns momentos que ele usa um CGI. Mas é aí exatamente que surge o problema do filme. Quando o filme sai da estação, ele precisa ir para o CGI para criar o mundo apocalíptico, e aí eu acho que o orçamento fica muito claro, porque realmente é muito evidente a tela verde, é muito artificial e incomoda, certo? Isso realmente prejudica bastante a qualidade do filme, senão ele seria um filme que poderia se aproximar da nota 5. Não vai, por causa disso, principalmente, ele tem as suas limitações. Também acho que tem um probleminha em como você desenvolve a personagem da Hilary Swank, especialmente as motivações dela para fazer o que ela faz, que eu não posso dizer exatamente o que é. Em termos de atuação, eu acho que o filme está todo bem convincente. Ah, e uma coisa interessante que o diretor falou, eu perguntei para ele, de onde vem o nome, né, I am Mother? Aí ele fala, não, quem nomeou foi o Darren Aronofsky. Todo mundo caiu rindo, ele, é, pois é, porque o nosso rascunho original era Mother, né? E aí ele lançou o Mother e a gente não teve o que fazer, então tínhamos que chamar de I am Mother. É por isso que o nome do filme é I am Mother, que fica, então, com 4 de 5. E aí E aí